Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, que quem fala com vocês é o Lion E hoje eu tenho ótimas notícias para quem é main Winston ou simplesmente gosta de jogar com o macacão Foi recentemente, há basicamente dois dias atrás, no dia 23 para 24 de fevereiro Tivemos um post no fórum oficial do Overwatch em que o usuário TNT Explosion fez a seguinte pergunta em relação ao Winston Winston não recebeu nenhuma skin de evento desde o evento de Ano Novo Ele tem a skin da BlizzCon, mas essa foi exclusiva para aqueles que estavam na BlizzCon em si Quando será que o Winston vai receber algum amor da galera do Overwatch, hein? Ele mandou esse tópico, criou esse tópico mandando essa pergunta para a equipe do Overwatch E olha só que legal, rapidinho o diretor de desenvolvimento do Overwatch Nosso querido Jeff Kaplan respondeu e já basicamente aí já matou na hora de forma bem rápida Dando aí a seguinte resposta de Spring de 2018 Por você que não sabe, Spring é primavera Então a gente pode estar aí esperando que teremos uma nova skin do Winston Chegando possivelmente em um desses dois novos eventos A primavera começa lá no Hemisfério Norte a partir do dia 1º de Março Entre o dia 1º e 20 de Março vai estar começando a primavera E justamente nessa época que a gente pode estar esperando pelo evento Uprising Que é o evento da Insurreição E também pelo evento aí em breve do Overwatch Aniversário Que também vai estar rolando no final de Maio Portanto a gente pode estar aí esperando uma skin pro Winston Vai chegar provavelmente em um desses dois eventos A Insurreição é um evento que pode sim trazer uma skin bem legal pro Winston Talvez um Winston de batalha Talvez um dos primeiros trajes que o Winston utilizou em suas batalhas na Overwatch Durante a Crise Ômnica Ou até mesmo nos Anos Dourados durante a Insurreição Também talvez teremos algumas novas skins do Winston Chegando no evento de aniversário que vamos ter também esse ano Ele pode estar ganhando alguma skin futurista Alguma skin alternativa que nem a gente viu em outros heróis do Overwatch A gente não sabe exatamente o que vem por aí A gente só sabe com certeza que o Jeff já confirmou Que em breve teremos uma nova skin para Winston Chegando nessa primavera Então galera aí que gosta de jogar de Winston Galera que é main Winston Fiquem preparados Já vai juntando um dinheirinho Que em breve o nosso gorila cientista predileto Vai estar recebendo uma nova skin Qual é a skin que vocês acham que ele vai ganhar galera? O que vocês tem aí de ideias? Eu quero saber a opinião de vocês E as teorias de vocês colocando aí nos comentários desse vídeo Beleza? Enfim foi um vídeo rapidinho Foi um post rapidinho Não foi nada demais Então já vamos ficando por aqui Beleza? Para mais notícias de Overwatch É só ficar de olho em outros vídeos da Central E para mais mundo gamer É só se inscrever aqui no canal Galera que foi o Lion Muito obrigado pela sua atenção E até mais E até mais E até mais E até mais E até mais